Cesar disse que ele era moleque, você... Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, ontem o canal aqui foi o primeiro a noticiar que Rafael Ilha foi o campeão da fazenda. Na verdade, estamos anunciando isso faz tempo, né? Porque aqui sempre colocamos as enquetes, as enquetes sempre dão certo, é motivo mais do que justo pra vocês se inscreverem no canal. E antes de mais nada, eu comento aqui embaixo, vocês acharam justo a vitória de Rafael Ilha? Vocês gostaram? Sim? Não? E vamos aqui direto reto à entrevista dos três finalistas, né? Vamos falar um pouquinho aqui do que João Osório disse, do que Kaique Aguiar disse e, finalmente, Rafael Ilha, né? Então, eu separei aqui pra vocês os trechos e eu vou falar agora. Então, para começar, João Osório disse que os momentos mais marcantes dele foram com os animais e também o seu relacionamento com a Gabi, né? Ele disse, inclusive, que a galera aí da edição mostrou muito a parte aí dela, esse lado mais doido dela, de brigar com todo mundo, etc. Mas que ela tem um outro lado aí bem bacana, né? E, teoricamente, teria sido desse lado que ele teria se apaixonado por ela. Caique acabou aí brincando com a votação que teve. Disse que a carta da família foi o que mais marcou ele lá dentro, tá certo, galera? Ele acabou, repito, brincando com 1, alguma coisa por cento, chegou ali, 2 por cento aí, e acabou ironizando e falando, obrigado, Brasil, pela votação, enfim. Um pouco depois, César Filho relembrou uma situação em que encontrou Rafael Ilha e que ele estava muito mal. César disse pra ele o seguinte, moleque, você precisa se cuidar, né? Dando uma de pai, digamos assim, né? Puxando a orelha dele, fazendo com que ele acordasse pras coisas erradas que ele vinha fazendo. E, felizmente, aí, devido à história de Rafael, que já vamos contar já já também, ele acabou aí superando isso tudo. Quem apareceu também foi a mãe de Rafael e deu um depoimento bastante emocionado, né? Ela acabou aí relembrando os momentos que ele teve na cadeia, né? E que a maior preocupação dela era a abstinência dele, mais do que propriamente ele estar na cadeia. Ela também relembrou o início da carreira dele, principalmente aí na época do polegar. E que, inclusive, um dos concorrentes de Rafael Ilha era Rodrigo Faro. Rafael, claro, que ficou emocionado com o depoimento da mãe, com tudo que foi dito lá dentro. Do programa Hoje em Dia. E também disse que o seu vício começou com 12 e 13 anos de idade. E ele se libertou há exatos 18 anos. Na verdade, 18 anos e alguns meses, né? Disse que ele conta isso até hoje, cada dia, cada mês. Enfim, isso é uma vitória sem dúvidas na vida dele. E, para finalizar, Rafael ressaltou também que o mais importante na Fazenda eram as pessoas conhecerem ele de verdade. E ele diz que não é um bad boy, como muitas pessoas podem ver ele, né? E que seria até mais importante do que o dinheiro. Claro, ressaltou que dinheiro é importante. Óbvio, um milhão e meio, quem não quer, né? E ao final do programa, teve uma pergunta bastante curiosa, dizendo quem seria a pessoa mais maluca da Fazenda. E Kaique Aguiar e Rafael Ilha foram unânimos em falar que Gabi Prado seria a mais maluca, embora o João Zóio não tenha gostado muito, normal, né? É o namorado dela, faz parte. E vocês, galera, que acharam dessas entrevistas em 2, 3, né? Principalmente a do Rafael, que foi o campeão. Deixa aqui a sua opinião. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. As notícias frias, não, 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 não. Médias nem sonhando, só as hot notícias.